Misak Manoushian será o primeiro resistente estrangeiro a ser enterrado no panteão da França. Ele escapou do genocídio armênio e se refugiou na França. Foi um militante comunista, um grande líder da resistência do grupo armado contra os nazistas. A França hoje lhe rende um reconhecimento a um filho da sua companhia armada. Naquela época, os cartazes vermelhos os caçavam como criminais e se tornaram um símbolo destes heróis da resistência. Em 21 de fevereiro de 1944, ele e os 21 membros do seu grupo foram fuzilados no Mont Valier. Hoje, a França rende cerimônia a um dos heróis de sua história. A França é um dos heróis de sua companhia armada.